Welcome to another edition of Novidades TV, my name is Elizabeth da Moura Moreira and today we are in Cabo Verde, in Somada, in the area of Liberty Avenue, where the first Cervejeria Artisanal de Cabo Verde is located in Somada Africana, where it has interesting flavors like Bijogó, Abadia, Rabelados, and we leave for the owner and founder, Kevin Gonzales, giving more information about the foundation and the functioning of this place until today. Let's get started. My name is Kevin Gonzales, funder of Cervejeria Africana, Cervejeria Artisanal de Cabo Verde, Cervejeria Artisanal de Cabo Verde, Cervejeria Artisanal de Cabo Verde. I use specialties native, specialties of native Cabo Verde in the Cerveja, where I can develop Cerveja de Manga, Cerveja de Cane, Cerveja de Tambarina, Cerveja de Bissá. Iniciar o momento começou com um painel, um painel de uma produção de vinho de litros, e hoje tem uma produção de aproximadamente 1500, 1500. Ideia surge em 2018, por paixão forte à cerveja, porque Levan criamos cervejaria, não queria criar uma cervejaria diferente, claro, de uma cervejinha na Cabo Verde. Só o facto de ser cervejada da cervejaria, de uma bocadinha, mas por si só, mais de uma ver cada caso, sim. Então, aquilo é um intergúcio que falta-se por especiarias da cerveja. Claro, está pegando aquele foco, o único que tem um bom experimento com esse produto na Cabo Verde, piora-se porque a cultura da estraga. Então, aqui tem mais uma saída, e aquela saída ali que foi na cerveja. Sendo, então, pelos 1500 de cerveja, o intuito de cervejaria é distribuição de cervejas em garafas, mas, no entanto, tem um anexo, tem um espaço ali, um brilho público em cima, onde a pessoa não se põe bem de gosto da cerveja, diretamente de fonte, se matar a água da fonte amassada. Então, para si só tem uma experiência totalmente diferente. O nosso brilho público é um espaço totalmente rústico, feito totalmente à mão, com peças, com facilidade, com facilidade, tudo que dá para dar um lugar mais rústico, e mais confortável quando a pessoa não se quiser visitar. Mas só tu fala um bocadinho da ordem que a gente menciona antes, mas tu faz cerveja de manga, cana, e o que é mais? De sábio e de tamarim. Onde que surgem as ideias? As ideias surgem pelo facto de, na altura de criar uma cervejaria, pensando em criar algo diferente do rádio minémico que tinha, não tomam de nada assim, tomando um x-focco de cerveja, é claro, para o banho de ficar mais leve, então surge aquela ideia de introduzir que as frutas ali na cerveja. Então, na altura, na altura, até ainda, não tem muita produção. Agora, se não tem magra, se não tinha produção de magra, passou que não vai ter uma saída. Então, muitas vezes, ou quase sempre, que as magra, que as... o pão de batambarina, acaba com a estraga. É excesso de... na produção, porque tem um demais problema. Então, resolvido de introduzir na cerveja, com o intuito também, de ajuda das pessoas, com as famílias mais cresceram em Santiago Norte também, para ter um fonte de rendimento. E claro, resolve um quadro, resolve fixa uma cervejaria, logo no coração de Santiago Norte, que é só magra. Eu lembro... Bom, a cerveja normalmente fica até fazida de magra, que é esse produto lá, que é esse produto de calveiro. Nunca sabia se era possível fazer cerveja de magra, cana, sempre cana é para fazer grova. Como é que você tem uma magra de cana até de cerveja? Normalmente, a cerveja é sempre recebada, a magra de cibar é base. Depois, o que os outros acrescem, não devem ir pôr. A ideia fica até dependendo dessa cervejaria. Então, magra e carne, tudo tem açúcar. Carna é doce, magra é doce. E ali no mar, tem muitas frutas doces. Então, onde tem ameaçura, onde tem açúcar, muita consegue fermentar. E o único que consegue fermentar, muita consegue beber cerveja. Então, magra e carne é sobre minimismo. Então, várias frutas geras que a gente utiliza para fazer cerveja. Mas, de onde surgem as ideias de fazer cerveja? As ideias surgem no Brasil. Onde vai fazer o bar? Fazer o procedimento no Brasil. Então, eu tive o primeiro contato com cerveja artesanal. Então, quando tive contato, eu fechou-me na primeira vista. A mídia tinha um baixo ou quase nulo conhecimento de cerveja. Quando uma aquisição de cerveja, então, o impacto foi logo assim na semana. Então, era um momento que eu queria logo trazer para Cabo Verde. Então, mostrava aos meus amigos o que tinham já doado lá. Então, consegui aprender técnico de fazer cerveja ali. E na hora assim que eu voltei de curso, uma chamada cheia de frutos para fazer cerveja, e dava para fazer cerveja para Cabo Verde. Então, você faz o curso, mas em vez de manter o curso bem naquela linha de curso, você volta para cerveja? Então, o meu curso, o meu curso mesmo é engenheiro químico e biológico, mestrado na química tecnológica ambiental. Então, o meu curso, o que motivamos com aquele curso? É o arte de produzir. Produzir o quê? Produzir vários produtos. Produzir de croco, diversos. Então, tudo que se culturou em engenheiro químico. Então, aquele é que despertei interesse em fazer engenharia química. Dez e quatro anos. Antes de pensar, vamos dizer, o curso é o arte de... no sábado da décimo segundo, na décimo secundário. Já me dava um dia, ainda mandava na cervejaria. Então, graças a Deus, consegui reduzir meu sonho lá. Onde tinha o curso mesmo que possibilitando a profissão mais técnica e de frente, o processo de produção. Então, este lado é lado. Este lado é lado. Muito é lado agradável. Aham. Aham. Não estou hoje ali barrigo de cerveja. Vou poder mostrar o processo, na Mônica e que consiga tudo esse curso que está ali hoje para o primeiro mês da Cabo Verde. O único que dá para ver, senhor. Bom, o primeiro é sim ter uma vantagem, manter um espaço de produção. Um espaço de produção. Nossa, tem. Este é o outro. É isso. O único que dá para ver o time, então, é um time que Hot Water tem. Um time de água quente, ele está sendo solto para que essa água, ali, terminasse a temperatura aqui no trimestre. E, em seguida, ele não tapaia aquela água quente ali. Ele está aqui ali com a ajuda de uma bomba ali. Ele está mandando para que ele está aqui no meio. Ele está aqui no meio ali. Ele deve ser aquele próprio mate. Muitas coisas estão iluminando de cevada. Então, ali, houve aquela misturação. Então, se faz um processo, fica misturado tudo. Verde. Trecho com certo. Um período de tempo. E, depois, ainda cria um monstro. Ele cria um cálipo. Ele cria um líquido. Então, aquele líquido, o contrário de líquido, ainda põe na panela de fervura. O único que leva a surgir um processo, que é basicamente, por chamar de esterilização. Então, ali, que também vão adicionar rombos e outras coisas. Também como o lubro e o vegano se amargou. E aquele último processo, que é a primeira etapa. Em seguida, de líquido, é também para que os fermentadores, que saem aqui de fermentadores, que não tem de trás. Cada etapa, você põe 200 litros. E cada produção, que demora em torno de 10 dias. Cerveja artesanal, ainda existe aquela perfeição, aquela paciência no momento de produção e até no momento da própria cervejação. Normalmente, a cerveja artesanal tem demora de 10, de 20 dias para ser dependente de cerveja. Certo? E, depois, assim, um tanque de frio, que está controlando a temperatura fria do nosso sistema de fermentação. E, no fim, depois, tem um processo, que é o processo de enchimento de garafas. um dinheiro de engarafas, que está pronto para comercialização no mercado. Sim. Ah, tem um curso hoje, os MESA. Segundo, não sabia, é MESA feito para o vegano, e feito de uma maneira especial. Pode falar sobre MESA e cadeiras que tem ali? Exato. Porque esse MESA que eu era 10 anos, nunca tinha, claro, para fazer o vegano. Mas é, é maior que não dá para. Não fica de fazer um arte, e um arte depois chega em outro arte. Então, primeiro, a intenção é deixar um espaço lustro. Os é que não encontram. Fazer um com um paredes, um monte de um paredes, com pedras, que vem de cidade velha, que é o Sr. Augustão, que é um grande artista, que monta aquela paredes, é a paredes. E, em seguida, então, não tinha pôr de água com um MESA que estava combinado por ali. Que é MESA comum, que não se acostumava com ele, que é que estava combinado por espaço. Então, não queria um MESA, um tábua, ou não se chamava de MESA. Então, foi lá, depois de muito tempo, quando não conseguia, tinha uma mangueira, uma mangueira que praticamente estava abandonada em fase de degradação. Então, aquela mangueira, até pesava só para o Sr. Augustão, que são quase 100 kg, que era menor. Então, foi só, que era só uma mangueira ali, e, fazendo uma chapa, que transforma em MESA, e depois, um espelho de ferro, que é para aquele tom de vida, que é para fazer aquela MESA, no dia, no dia. E, felizmente, isso é isso, mas não creio. Exatamente, não. Isso é bonito. E o MESA, o MESA, o Sr. Augustão foi o espaço único, que era transformado em um tipo de espaço. E o MESA nunca canta no país, nunca parecia o idêntico, o estado de terceiro, que é ter muito espaço semelhante. E aquele aqui no quê? O que mesmo? Por isso mesmo, que o MESA me prefiro, ou o grupo prefiro, fica na Somália, assim como atraem, pessoas de fora, tem um corrigir espaço, e também pode ajudar no desenvolvimento de Santa Catarina. Ok. Se a gente é localizada na Santa Catarina, se alguém vem de fora, pode, 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 ou contacta-nos? A tua página no Facebook, Instagram, que é a Cervejaria Africana, africana do Doze, eles podem entrar em contacto, ou chamar-lhe a mensagem, vai sair com uma resposta na hora, ou, então, também abre o funcionamento de BrioPur, que é de terças a sábado, de quatro horas, até meia-noite, e domingo, de meio-dia, até as horas. Exatamente. Se não está aqui nos Estados Unidos, se não está interessado, se não gosta de que a cerveja, de tanto, tem maneira de exportá-la para os Estados Unidos? Ele não só trata aquele processo, não é? Quando, hoje, a maneira de chegar no mercado, dos Estados Unidos, olhar a gente do mercado, se dizer, Cabo do Cartiano, o intuito de ler um palácio, Cabo do Verde, para não chamar esse horário, vai ser um conforme, eles não têm a fazer uma manifestação, não esquecer a ligar, e assim, seria eu. O nome da cerveja é africana? É o único nome, ou tem outras variedades? É africana, o nome da cervejaria, e depois, em cada estilo de cerveja que a gente produz, tem um nome aqui no rato. Por exemplo, a cerveja de cana, se chama Rebelados, Rebelados, é aquilo para homenagear a comunidade Rebelados, que fica na Conselho de São Guilher, e não só, outros grupos, então, eu tenho também Badia, que é um cerveja, que é um cerveja, que é um cerveja, conhecido mais ou menos, bem visto, ele tem uma coloração vermelhada, e aquele nome Badia, é para homenagear, não só a mulher de Santiago, mas a mulher de Cabo Verdeana, portanto, também Zul, que é um cerveja de tambaril, que é uma homenagem, agora, aos continentes caninos, à tribo de Chaca Azul, na África do Sul, e Pijogó, que é também uma homenagem, à tribo da Guiné, da Ilha de Bijalós, e também, aquele mague, que mais lutasse na Cabo Verde, que é aquele mague, da família Bijalós. Exatamente. No Sámi, no começo há pouco tempo, está dizendo, tudo o sucesso do mundo, que ao próximo do Esquilibério, está expandido para todo o mundo. Obrigado, obrigado. Obrigado por terem ali, e obrigado por dar-lhes o acesso. Muita agradeço pela oportunidade, certo que é uma oportunidade, é bom para as pessoas visitarem, e uma chance para, um bom selenho ao nosso projeto, um bom selenho ao nossa cervejaria, um acampamento, um leve-a para fora, com aquele aquele que irei em cervejaria, atraem pessoas do fora, para esse nosso espaço. O espaço para encanhar esse helenho, o espaço que tem que ter ali, um… para fazer cerveja para lembrir, um ter-lhe emoção. Muito bem. Então, estamos esperando aquilo é que permite essa ajuda. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.